O Universo O Universo não é maior do que o que eu sinto por você Nem maior do que esse medo que eu tenho de um dia te perder Meu pensamento voa longe, mas você nunca sai do meu Uma história tão marcante tipo Julieta e Romeu Eu vou além do mundo, enfrento de tudo Busco até a lua pra te ter aqui Enfrento a morte, você é minha sorte E não há limites pra te ver sorrir Porque eu te amo Porque eu te amo O Universo não é maior do que o que eu sinto por você Nem maior do que esse medo que eu tenho de um dia te perder Meu pensamento voa longe, mas você nunca sai do meu Uma história tão marcante tipo Julieta e Romeu Eu vou além do mundo, enfrento de tudo Busco até a lua pra te ter aqui Enfrento a morte, você é minha sorte E não há limites pra te ver sorrir Porque eu te amo 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 Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto